Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. E vamos mais uma semana com a previsão para o Portal Soagro. Não esqueça de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos, inclusive o nosso da previsão e também o nosso portal Ronaldo Cotempo, o canal do Tempo Peter Schell e Ronaldo Cotinho, atualizamos aqui nesses dias o Brasil e aqui em Santa Catarina. No Portal Soagro é só o Oeste do Paraná, o Paraná como um todo. Para quem quer saber das outras regiões do Brasil, os outros estados, é no Canal do Tempo, onde tem os diversos vídeos de outras regiões. Tivemos um pouco de instabilidade hoje, amanhã, terça-feira, ainda pode ter alguma chuva, alguma pancada com períodos de melhora. Essa aqui é o acumulado de hoje para terça-feira. Até quarta, mas quarta não chove. Então, terça-feira, ainda pode ter alguma chuvinha fraca aqui no Oeste do Paraná, Sudoeste, um pouquinho mais nessa parte centro-norte do Paraná e litoral. Então, a terça-feira é um dia assim de nublado, chuva, períodos de melhora, nem bom nem ruim. Para quem não quer correr risco nenhum com alguma atividade ou ar livre nessa região aqui do Paraná, entre Cascavel e Palmas, deixe para quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, é tempo bom, tempo seco. Agora, começa a entrar naquela outra fase que a gente vem falando. Começou muito úmido, extremamente úmido o mês de outubro, agora vai começar gradativamente a secar. Isso aqui é anomalia de chuva para os próximos 15 dias, ou seja, até comecinho de novembro. Vocês veem que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, diminui bem e começa a cair bem o volume de chuva aqui no Paraná e só um pouquinho aqui no norte. Essa parte aqui já fica negativa no final do mês. Então, vamos ter aí uma diminuição da chuva, vai começar a melhorar para colheita, para tratamento e para plantio. A temperatura nessa semana fica abaixo do normal. Pode ter alguma geadinha fraca aqui na quarta e quinta nos Campos de Palmas. Cascavel e região pode ter mínimas na faixa aí de 13, 15 graus amanhã, 10, 12 graus na quarta, 12, 14 graus na quinta. As máximas ficam entre 23 e 25 graus. Um clima bem abaixo do padrão normal de outubro. Todo o Paraná, guardando a proporção, vai ficar bem friozinho. E chance de geada aqui nos Campos de Palmas, onde pode atrapalhar uma ou outra cultura. Então, essa semana começa a marcar a redução da chuva, reduzindo mais semana que vem, que pode entrar outra massa de ar frio. E teremos aí uma condição melhor para plantio, colheita do trigo, que ainda está ali na região de Gorapuava, Palmas. A finalização, a continuidade da plantio da safra de verão, melhora nessa quarta, quinta, sexta. Uma chuvinha rápida de sábado para domingo e depois melhora de novo semana que vem. Na quarta-feira, a gente renova esses dados. Da Climatera, Ronaldo e Coutinho. Previsão do tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra.